Se inscreva agora do canal Didisipo S.A. De puta, que a peça nós moca Dá um raspa na moca E busca os perigosos Pau nas pautas, agabunda Essa semana eu arranquei mais de cem mil do saco Essas piranhas sente o cheiro de dinheiro Tá disponível pra sacar o bom já Parei de contar nota, agora é só por peso Nós esforga é os brabo, os nós esforgado Deixa essas puta vim, já castelha as ideias Amor tá nessas, só passei o saco Bote do estelionato, erro do zela Nós esforga é os brabo, os nós esforgado Deixa essas puta vim, já castelha as ideias Amor tá nessas, só passei o saco Bote do estelionato, erro do zela O traje é a mão chave É marchar na Mercedes O dinheiro é o macete Um imã de puta Que a peça nós moca Dá um raspa na moca E busca os perigosos Pau nas pautas, agabunda Essa semana eu arranquei mais de cem mil do saco Essas piranhas sente o cheiro de dinheiro Tá disponível pra sacar o bom já Parei de contar nota, agora é só por peso Nós esforga é os brabo, os nós esforgado Deixa essas puta vim, já castelha as ideias Amor tá nessas, só passei o saco Bote do estelionato, erro do zela Nós esforga é os brabo, os nós esforgado Deixa essas puta vim, já castelha as ideias Amor tá nessas, só passei o saco Bote do estelionato, erro do zela Se inscreva agora do canal de DC Poesia Tchau 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 Tchau